Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não se fazem mais jogos como antigamente, do canal Toddyn. Não conheço esse canal, o pessoal lá da Twitch que me indicou esse vídeo, beleza? Inclusive, eu estou assistindo com eles na Twitch esse vídeo primeiro. Se você não foi lá, você perdeu. Por isso você está assistindo só agora. Então, eu vou ver com vocês aquele mesmo esquema que eu não sei pra vocês verem as minhas reações, até pra eu conhecer melhor o conteúdo desse canal. E aí, se eu gostar, no final, vou mostrar pra vocês eu me inscrevendo nesse canal aí, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Sharks aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, ano depois da vinheta. Valeu, uau! Lá vem o Boomer encher o saco com as tosquices dele. Uh, uh, uh! Vou jogar que eu não encontro aqui! Mais melhor que esses joguinhos lixo de hoje em dia! Uh, uh, uh! Alex The Kid! Melhor jogo de plataforma! Uh, uh, uh! Olha como eu sou cut! Calma! É que assim, atualmente eu vejo que os jogos estão cada vez mais regredindo. Eles estão deixando de lado o que os tornam jogos e estão virando filmes interativos. Cada vez mais você só precisa andar pra frente num corredor apertando o botãozinho. Ah, mas Life is Strange é legal. Sim, mas é que assim... Detroit Become Human também. Beleza, mais um de Two Souls. Sabia que a Netflix copiou a história desse jogo? Lá, boca! Maldição do demônio. Você é cruel. Como eu tava falando, os jogos de hoje tão ficando cada vez mais fakes, cada vez mais superficiais. Olha só, vamos pegar o Cyberpunk, por exemplo, que é o maior jogo da atualidade e reflete bem essa geração atual. E vamos comparar ele com o maior jogo de 17 anos atrás. O GTA San Andreas. Segredo gigatônico. Isso vai parecer loucura, mas o universo de GTA San Andreas é muito mais vivo que o universo de Cyberpunk. Mas o universo de Cyberpunk usa maquiagem, então ele facilmente engana pessoas leigas. E lá vamos nós. Visualmente, Night City parece bem viva. Tem centenas de pessoas nas ruas, centenas de carros, o gráfico é mais real que a vida real. Os sons não funcionam, são muito bons, os interiores são bem detalhados, tem programas de TV, jornais, propagandas, rádio. Mas... é só isso. É tudo cenográfico, é tudo fake. O universo não interage entre si, não interage com o jogador. Olha só, no GTA, se você buzinar pra um NPC, ele vai falar... Oh, tá moscando, tiozão? No Cyberpunk, ele só ignora. No GTA, se você bloquear a passagem de um pedestre... Ele passa de outro lado. Ele dá a volta no carro. Por que você me desrespeca? No Cyberpunk, ele fica perdido sem saber o que fazer. Oh, não! A passagem está bloqueada. Caraca, mano, é mesmo. É que eu não conheço esse jogo, eu não sabia disso. No GTA, os carros desviam. Quer dizer, eu já ouvi falar. O Cyberpunk nem sequer tem perseguições policiais. Nossa! Ih, caraca, o cara pegou a espada do Negão ali, ó, velho. Parece que você tá criada, mas é verdade. Oxê! No GTA, a polícia conversa no rádio, falam no megafone com você, vem o helicóptero e desce as policinhas pela cordinha, vem a polícia de moto, vem a polícia de barco, vem o FBI de camburão, vem o caminhão... Vem o exército também. Vem o fucking tanque de guerra atrás de você. Eita! Cada região tem um tipo de polícia diferente. Tem a polícia de Los Santos, a de Las Venturas, a de Sanfiel, a polícia da Roça, que vem de camburão. E isso não existe em Cyberpunk. Mesmo se existisse, seria uma bosta, porque os carros parecem de brinquedo, parecem feitos de plástico, eles não amassam, não quebram, não frunquem eu, eles são leves e parecem que estão colados no chão, eles quase não derrapam a ligagem ao solo e as condições do ambiente. No GTA, quando você vira um carro em alta velocidade, o carro se desestabiliza e fica em duas rodas, e se você não recuperar o controle, ele vai capotar e se despedaçar todo. Um Cyberpunk, a curva parece que nem existe, é tudo plano, não tem ladeiras, não tem rampas pra você pular e dar uma loprada pela cidade, não tem muita variação de veículo, só parece carro igual toda hora. Física é um lixo, o carro parece de plástico, andar no asfalto é a mesma coisa de andar na lama. Quando você passa por um terreno irregular, o carro sai travando e enroscando em tudo, os carros são lentos igual uma tartaruga de raibano, tem como tunar os carros, não tem como tunar os carros, a física d'água é ridícula, o jogo tenta disfarçar e te distrair pra você não entrar em nada, não perceber como ela é uma bosta. Cyberpunk é extremamente limitado e não tem nada pra fazer em Night City, além de seguir um trilho fazendo missões. Já no GTA tem tanta coisa pra fazer que eu nem consigo fazer uma lista completa. Você pode ir na academia e ficar maromba, você pode aprender vários estilos de luta diferente, você pode comprar casas e até empresas, você pode participar de corridas de demolição, corrida de motocross, pode trabalhar de polícia, de ambulanceiro, de bombeiro, de taxista, pode assaltar casas à noite, você pode tirar carta na escola de expressão, pra carro e moto, você pode ir no cassino, pode dançar na pista, pode jogar fliperama, basquete e sinuca. Já no Cyberpunk, você pode hackear a máquina de vender suquinho. Tá de sacanagem. É só isso. Toculento. O GTA tem guerras de gangue que disputam território e as gangues do jogo tem um contraste enorme entre cada uma delas. Elas predominam mais em alguns tipos de regiões do que em outros e elas têm grande presença na história do jogo. Elas realmente fazem parte daquele universo não só em missões, mas como no próprio mundo em si, diferente de Cyberpunk. Quer dizer, você tá numa cidade extremamente perigosa e ninguém te assalta? Chega até a ser estranho pensar nisso, já que nada interagiu com nada em Night City. A cidade é completamente estática, nada quebra, nada sai do lugar, os NPCs são ridículos, eles nunca reagem a assalto, às vezes eles ficam abaixados sem motivo. Tem dezenas de lojinhas que você não pode interagir com nada, não pode comprar nada. A cidade não tem utilitários, não tem perseguições policiais, não tem bombeiros, tem ponto de ônibus, mas não passa ônibus. Tem ambulância, mano. No GTA, se tiver um corpo morto no chão, as pessoas vão ir curiar e fazer fofoca. E depois de um tempo, vem uma ambulância e a atenção. No Cyberpunk, os NPCs só ignoram o corpo como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, que droga. Ah, mas isso aí acontece porque a morte em Night City se tornou algo totalmente banal, tá ligado? Tem até uma missão secundária que a polícia manda colocar o corpo da outra lá no gelo. Sim, eu concordo. Mas é exatamente esse o ponto. Sempre tem alguma desculpinha esforrapada pra justificar como o jogo é raso. É tipo aquele desenho do Kiko da vaca comendo no pasto. Não tem pasto porque ela comeu e não tem vaca porque ela foi embora depois de comer. Percebe como os jogos atuais vivem de desculpinha? Percebe como eles são fakes? Seria a mesma coisa se eu falasse Ah, gente, esse vídeo vai ficar com a tela preta? Não é porque eu tô com preguiça de editar, é porque você tá fazendo um roleplay de cego. Olha o Death Stranding aí. Death Stranding? Não é um simulador de corredos. Death Stranding é um strange game? Você que é muito macaco pra entender a magnificência dessa obra de arte. Isso tá chegando num nível que as pessoas estão até inventando gênero pra justificar como o jogo é raso. Ah, mas só porque GTA é melhor que Cyberpunk então todos os jogos antigos são ruins. Não, cara, para de ser retardado. Cyberpunk é só o reflexo de como os jogos são hoje em dia. Se as pessoas aceitam jogos assim, então por que se dedicar e fazer um jogo bom? E é só você olhar. Tá todo mundo tratando Cyberpunk como se ele fosse uma obra de arte, a sétima maravilha do mundo e o único problema são os bugs. sendo que não é. Ele é um jogo fraco, comum, ordinário, simples, normal, mediano, usual, razoável, frequente, regular, habitual, recorrente, modesto, corriqueiro, trivial, medíocre. Não tem nada de revolucionário como foi vendido, não tem nada de novo. A gameplay é mediana, o combate é fraco, o stealth é um lixo e não funciona, mas os gráficos são incríveis e é isso que importa, né? Não, só isso que importa. Parece ser incrível olhando superficialmente, mas ele é fake. E a grande maioria dos jogos atualmente seguem esse padrão e só tá ficando cada vez pior e aumentando o preço. Battlefield 3. Um jogo extremamente revolucionário na época é um dos FPS mais importantes da história. Nada como esse jogo tinha sido visto antes. Tudo era destrutível, tudo explodia, tudo quebrava-se, esmerilhava, se espedaçava. Eu não joguei não, mas eu já... Era tão precisa, tão real, tão dramática, tão imersiva, tão chufocante. Ela fazia você sentir que você não era um super soldado enviado pra trucidar seus inimigos, mas sim um indivíduo, um ser humano de carne e osso que não pode sair correndo e atirando em todo mundo porque a inteligência artificial funcionava. Você era tão vulnerável quanto os inimigos que tem que cooperar com o seu batalhão pra sobreviver. Eles cuidam de você e você cuida deles porque você só morre uma vez, então tenha certeza de que valeu a pena. Chega a ser difícil falar em poucas palavras o tanto de coisa que esse jogo tem a oferecer. Ele teve simplesmente um dos multiplayer mais marcantes da história. E o mais incrível de tudo é que esse jogo roda na batata do PS3. O que é isso aqui? E o mais incrível de tudo é que esse jogo roda na batata da história. E o mais incrível de tudo é que esse jogo tem a oferecer. E teve simplesmente um dos multiplayer mais marcantes. E o mais incrível de tudo é que esse jogo roda na batata do PS3. Nem parece que ele é um jogo de 10 anos atrás. Em contrapartida temos o Battlefield V. Um jogo esdrúxulo, um pedaço de bosta, medíocre, sem vergonha, genérico. Chega a ser triste de ver uma franquia que já foi aclamada se destruindo dessa forma. Eles pegaram tudo de bom que foi construído ao longo dos anos e jogaram na lata de lixo. A atmosfera é uma bosta, o level design é tosco, o gráfico é mal polido e todo serrilhado, a inteligência artificial parece que foi feita pensando na inclusão dos tetaprédicos. Dá até pra imaginar o Stephen Hawking jogando. Shadow of the Colossus Uma das experiências mais marcantes que você pode ter jogando um jogo. Nenhum outro jogo na história conseguiu fazer o que esse jogo faz, transmitir as emoções que ele transmite, ter tanta personalidade como ele tem. Mesmo depois de quase duas décadas ele continua sendo um jogo único e a trilha sonora, NOSS! Uhum. Bravo. Esse boss aí eu enfrentei. Caraca, NOSS! Eu me pergunto como é que esse jogo roda num Playstation 2? Como? Alguém me explica! Eu sou um gorila! AAAAAAA! Hoje em dia temos o Shadow of the Colossus da nova geração. Só que com câncer. Death Stranding representa muito bem o mundo dos jogos atuais e deixa nítido como eles são fakes ao ponto de inventar um gênero novo. Inventar entre aspas, né? Porque se o gênero Stranding Game existe, o criador desse gênero seria o Yuminick ou o LSD Dream Emulator. E não é como se o Walk Simulator fosse uma novidade. Existem milhares de jogos assim, como o próprio Yuminick. Aqui você não é um super-herói com super-poderes. Você não tem inimigos ou um objeto não definido como salvar o mundo. Na verdade, a única coisa que você faz é andar por aí e explorar os cenários. Você é uma garotinha Rikikomori que fica trancada no quarto 24 horas por dia e quando ela dorme ela entra no mundo dos sonhos. E tem vários sonhos diferentes e seu único objetivo é explorar. Sentir a atmosfera. Esse jogo é mais que um jogo. Ele é uma experiência. Qualquer coisa, mesmo a mais simples que seja, sempre vai colocar uma dúvida na sua cabeça. Essa é a essência de um alto segundo. E o que o Death Stranding faz é só uma interpretação literal desse gênero sem entender a essência por trás. Assim como toda a indústria de jogos atualmente. Enquanto o Yuminick conta uma história e transmite sentimentos sem nenhuma única linha de diálogo, Death Stranding explica até porque a pedra é uma pedra. Seu nome é Sam Porter Bridges. A América foi destruída e você vai ajudar a restaurar entregando caixas. Diálogo expositivo. Quando um personagem conta para outro algo que ele já deveria saber para explicar de forma porca e preguiçosa para o telespectador. ao invés do roteiro mostrar o que aconteceu ele conta. Ah mãe, acabei de chegar do meu trabalho de médico. Olá Sam Porter Bridges. Mas que bom que você chegou meu filho. Eu estava pensando no seu pai que morreu. Mas vindo do Kojima até que é compreensivo porque ele é tão evoluído a nível celestial que ele acha que tem que explicar absolutamente tudo para a gente que somos meros mortais. Porque senão a gente não entende a linha de raciocínio e o mais irônico de tudo é que Death Stranding é exatamente o que ele disse é contra. Ele é um jogo diferentinho que veio para abalar o mercado mas ele é um jogo sobre um herói que vai salvar o mundo. Jornada do herói? Habitual? Bobagem. É só colocar uma musiquinha triste que nem é original para dar a impressão de solidão. Que jogo triste! Que emocionante! Eu vou chorar! Isso entra novamente na questão da interpretação literal dos jogos antigos. Shadow of the Colossus de certa forma também é um jogo vazio sua única companhia é sua cavala e os próprios Colossus mas com poucas palavras ele já consegue transmitir uma mensagem e fazer você entender o que está acontecendo ali sem informações desnecessárias. A tela é limpa e não polui a paisagem o cenário é único cada lugar é memorável e tem resquícios do universo da civilização antiga que vivia ali antes do protagonista chegar o jogo coloca dúvidas na sua cabeça e te faz perguntar e teorizar sobre quem eram esses povos antigos porque eles tinham construído esses colossos o que aconteceu ali o jogo conta uma história sem contar uma história diferente de Death Stranding que parece que é só um mundo com um terreno super plano do Minecraft o ponto aqui não é mostrar como Death Stranding Cyberpunk são ruins e não deveriam existir eu poderia ficar dias comparando começou mano começou brincadeira os atuais com os antigos o ponto é o que eles representam sim eu sei que hoje em dia também tem jogos incríveis mas eles são exceções jogos bons estão ficando cada vez mais raros e isso é triste antigamente era tão comum ter jogos incríveis os jogos tinham alma tinham essência eles eram criativos inovadores eram completos eles tinham personalidade tinham trilha sonora praticamente qualquer jogo antigo que você imaginar tinha uma trilha sonora própria e as trilhas eram marcantes pra caralho elas eram temáticas encaixavam perfeitamente no contexto do jogo eu fico me perguntando o que foi que aconteceu quando foi que os jogos deixaram de ser arte viraram só uma máquina de fazer dinheiro não sei se é isso mesmo que eu falei quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu valeu eu vou te contar me surpreendeu esse vídeo aí entendeu é caraca assim eu não sou um profundo conhecedor dos games de hoje os atuais ó caraca esse do primeiro que ele falou do que ele comparou lá com o GTA San Andreas cara assim eu não conheço o jogo tanto que é Cyberpunk obrigado aí estão me lembrando aqui no chat aqui é Cyberpunk é pô mano eu achava que o jogo ele ia fazer a diferença na verdade eu achava que todos os jogos de hoje vieram assim pra mostrar realmente a tecnologia aquela coisa tal mas mano realmente eu não sabia que Cyberpunk era tão desse jeito que ele falou realmente você olhando ali superficialmente se ele tivesse mostrado só aquela visão panorâmica da cidade aquela coisa bonitinha e mostrasse rapidamente os carros eu ia achar caraca o jogo é brabo mesmo mas ele mostrou aqui um pouco da gameplay do Cyberpunk e realmente não me impressionou porque caraca como um carro não vai amassar com tanta porrada como é que os policiais não vão te perseguir depois de você fazer o que faz tipo no San Andreas ou então até no GTA 5 não sei se embora não entrou nessa lista dele aí então de repente deve ser um dos jogos que são bons pelo menos que ele falou que tem alguns poucos bons de hoje caraca isso me faz me pensar muita coisa caraca eu tô querendo jogar muito jogo bom mas de repente esse jogo que eu tô querendo jogar não é aquilo tudo que eu tô pensando tipo esse do Cyberpunk que eu tava ouvindo falar pra cacete um tempo atrás então mano me surpreendeu eu gostei do vídeo ele falou de muitos outros vídeos aí é claro mano eu gostei muito por exemplo dos jogos antigos God of War 1 e 2 Resident Evil eu posso botar como antigo porque ele tem o que ele foi em 2007 que lançou eu não lembro agora se foi em 2007 ou 2008 eu não lembro agora qual foi o ano eu sei que não 2005 na verdade ou antes de 2005 eu tava trabalhando no Bob's na época que lançou Resident Evil 4 e foi em 2005 meu primeiro emprego foi no Bob's tá ligado e eu vi o trailer do Resident Evil 4 mulher dizendo e mano eu achei aquilo ali maravilhoso tanto que é o meu jogo preferido de Resident Evil até hoje eu gosto também desse remake que eu fiz a gameplay com vocês aí gostei pra caraca muito bom ali eu acho que ele é um desses jogos também que deve salvar também mas pra mim Resident Evil 4 fez história tá ligado assim como outros também os antigos embora eu não joguei assim pá joguei mais o 4 mas mano é claro eu também tenho Dragon Ball Budokai 3 se eu falar tem cachê eu vou me enrolar entre outros aí mano tem muito jogo antigo que eu joguei eu consegui jogar peguei a época do Playstation 2 não peguei todos os jogos mas caraca mano realmente me surpreendeu essas informações que ele deu aí na moral bom como eu prometi pra vocês que eu faria eu vim aqui no canal dele já deixei meu like e vou me inscrever aqui no canal dele do Todinho se vocês quiserem outros vídeos dele é só deixar aí nos comentários como eu sempre falo se tiver muito like e pessoas pedindo vídeos dele eu estarei trazendo para vocês beleza tô inscrito aqui agora tá vendo então é isso me desolou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu react o link desse vídeo do Todinho estará na descrição parabéns pra você aí cara Todinho é sucesso pra você eu gostei pra caramba do seu vídeo foi indicação do pessoal aqui da Twitch tá bom que eles me fizeram lá eu gostei demais do seu vídeo tá de parabéns tá bom e mano eu espero que eles peçam que eu assista mais vídeos teu do teu canal tá é mano é muito bom gostei pra caramba do seu conteúdo tá de parabéns tá obrigado a todos aí se cuidem até a próxima e valeu e valeu